Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Palmeiras já teria um acordo com o Lucas Alário, é isso que estão falando, olha só hein, a gente tem também a torcida do Palmeiras pedindo meia do Flamengo, isso é ironia do destino, é sim, e quem é o jogador que pode ficar com a posição do Jailson e receber aí mais opções, mais chances dentro do Verdão, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, iniciando esse vídeo muito bem, eu queria trazer para vocês um XBet, que é o maior site de apostas desportivos, que patrocina esse vídeo, um XBet você pode fazer sua fezinha, sua aposta e a total certeza que vai receber isso, porque ele é patrocinador do Chelsea, do Barcelona, do Liverpool, do Lyon, de vários times, times pelo mundo e diversos campeonatos, então você tem a total segurança, tá? Pessoal, um XBet colocou um cupom que vocês vão ganhar o dobro, olha só, o cupom aqui embaixo chamado REDE, vocês ganham o dobro da sua aposta, o que você colocar ali, o seu depósito você ganha o dobro, colocou 100 vira 200, 300, 600, 400, 800, até 1.200, colocou 1.000 vira 2.000, então qualquer valor até 1.200 vocês ganham aí o dobro, beleza? Então cupom REDE no comentário fixado com o link, é rapidinho, vocês vão lá e fazem essa fezinha, essa semana tem Champions League, tem Libertadores, tem Brasileirão, tem tudo aí, Copa do Brasil, voltando, tem tudo, tamo junto família. Pessoal, já queria começar os nossos assuntos, então para a gente não perder o fio da meada, eu queria já falar assim, a gente teve o Jailson que se lesionou e muita gente fica falando, pô, a gente tem que ir para o mercado, a gente tem que ir para o mercado, eu concordo, já era para a gente ter ido, rapaziada, não é que a gente tem que ir, já era para a gente ter ido. Então um dos pontos importantes que pegou aí essa semana é que, e se o Palmeiras não contratar? Porque é o seguinte, o Palmeiras não pode contratar nenhum gringo, porque a janela de transferência internacional está fechada, o Palmeiras precisa contratar jogador que jogue no Brasil, vocês veem algum jogador que jogue no Brasil que tem essa qualidade? Eu tenho um que eu vou trazer já já, que está todo mundo falando, mas para resolver o problema da casa, o Gabriel Menino usará, terá mais oportunidades do que antes. Gabriel Menino que veio, jogou muito bem, jogou ali, voou no Campeonato Paulista de 2020, muita coisa acontecendo, sabe? Mostrou um grande futebol e depois se perdeu, se perdeu porque é cabeça fraca, as pessoas de cabeça fraca assim se perdem mesmo, ainda mais com fama, com grana, com tudo isso. Beleza, pode melhorar? Pode, eu confio, eu sempre falo que eu acredito no ser humano, pode melhorar sim. Então eu acho que ele pode voltar a ter um futebol, então provavelmente o Gabriel Menino seja o cara que todo mundo aí aposte dentro do Palmeiras. Agora é o seguinte, dando sequência aos nossos assuntos, não esquece de deixar a sua inscrição, se inscreve para a nossa família ficar cada vez maior e vocês receberem todas as notícias atualizadas de tudo, beleza? Pessoal, agora é o seguinte, novamente vou ter que falar do Lucas Alário porque ontem veio a informação de um perfil grande que falou que o Palmeiras tem um pré-acordo, é o seguinte, a informação veio do Central da Bola e ele falou, de acordo com as fontes, Lucas Alário tem um pré-contrato com o Palmeiras, o argentino já tem em mãos o contrato em montante do Clube Paulista e o Palmeiras já comunicou que irá pagar o valor pedido pelo clube alemão. O Palmeiras já vem há um tempo já conversando com o Lucas Alário, já tentando desde a janela de outra transferência, eles estão pedindo 6,6 milhões de euros, é uma grana aí, é muito menos do que o Palmeiras tentaria pagar pelo Pedro e vale a pena cara, vale a pena, é um jogador que está na Europa, um jogador que querendo ou não vai agregar muito ao Palmeiras, 29 anos, então vai ajudar muito aí dentro do clube, trazendo muita coisa boa mesmo, porque a gente precisa de um centroavante, óbvio, para daqui 2, 3 meses, isso daí, mas a informação do site é que o Palmeiras está acertado aí, pelo menos apalavrado, né, não dá para acertar, mas apalavrado com o jogador onde ele já tem o contrato. O problema disso daí, rapaziada, sabe o que que é? Há 3 meses atrás, o Palmeiras tinha esse contrato com ele, o jogador aceitou isso, o problema foi o Bayer Leverkusen, foi o clube dele, que virou e falou, não, tá muito isso daí, não dá para pagar isso pelo jogador, é pouco, vocês querem parcelar, que é isso, e o Palmeiras agora teria aceitado em pagar o valor integral, aí beleza, aí os caras acham que liberam o jogador, mas Anderson Barros, não vai lá na Alemanha passar vergonha de novo, velho, tá? Não vai lá só para dar volta, comer chucrutes, salsichão, vai para contratar o cara e me volta com a porcaria do 9, é isso que você tem que fazer, irmão, tá? Não vai ficar enrolando o meio campo, chegar lá, dar rolê, aí ver os Berlim, ver os negócios, não, vai e contrata o bagulho, traz o jogador, é isso que você tem que fazer, tá? Porque parece que vai e dá muito rolê, velho, e não resolva, sabe, ficar embolando o meio campo, é um absurdo isso. Pessoal, é o seguinte, ontem à noite, muita gente começou a falar, ontem durante a tarde, né, à noite, muita gente já começou a comentar que seria interessante o Palmeiras contratar o Andrés Pereira, o Andrés Pereira, ele mesmo, que errou contra o Palmeiras lá, o gol do Davidson, o que que acontece? O Andrés, ele é jogador, ele é meio campo, ele é um bom jogador, ele não é um jogador ruim, é um bom jogador, ele que é do Manchester United, que está emprestado para o Flamengo, onde o Flamengo pagou 1 milhão de euros pelo empréstimo dele, e ele está avaliado em 10 milhões de euros, tá? O Palmeiras, o Palmeiras não, o Flamengo teria que pagar 20, reduziram para 10, eu tô vendo muita gente falando, ah, vai lá, conversa, né, vai que baixa, gente. Esses clubes não são casa de solidariedade, sabe, não é casas Bahia, não é isso daí, vai lá e fala que vai pagar e baixa. Não, eles já baixaram o valor, é muito difícil reduzir isso. O jogador teve um custo, o jogador foi comprado, sabe, tem tudo isso, então eles vão tentar pegar a grana novamente que gastaram, recuperar, é a palavra certa, vão tentar recuperar uma parte do que foi investido. Agora, vai lá e conversa, não é assim. O Andres é meio campo, é um bom jogador, tem 26 anos, é novo, está queimadaço no Flamengo, o Flamengo já avisou, não vamos atrás dele, não vamos renovar, não vamos exercer o poder de compra, porque o cara se queimou, né? Agora, eu pergunto para vocês, vale a pena ir atrás de um jogador desse? Vou falar a verdade, por 10 milhões eu acho que vale. Ah, 60 milhões, né, daí 52, né, esses 10 por aí. Aí eu vou falar, meu, eu acho que vale, porque é um cara novo, ele joga bem, sabe, querendo ou não, a gente já viu um pouco do futebol dele aqui no Brasil, isso é o principal, o que ele oferece jogando no Brasil. A gente viu o que ele fez jogando no Flamengo, ele estava demonstrando, cara, um bom futebol, é que a falha dele ali contra o Palmeiras, não teve jeito, cara, isso daí detona o jogador, não há jogador que aguente isso, não há, tipo, cabeça que aguente. Então, essa declaração que ele deu para o Globo Esporte, aonde ele vira e fala, eu sonho com esse jogo, eu tenho trauma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso daí eu acho que foi a chave para ele sair do time do Flamengo, isso daí eu acho que foi a chave para ele, para os caras virarem e falar, mano, na boa, não dá para ter um cara assim. Quem foi o cara que contratou ele? Quem foi que pediu? Quem foi que falou que poderia? Então, porque se o cara, ele não tem o psicológico, mesmo numa final, mesmo um jogo grande, mesmo não sei o quê, cara, errou ali. Agora, meu irmão, vida que segue, vai para cima e vai para o outro, cara, vai para o outro jogo e vai fazer melhor, não me erra mais, não me erra mais, não me erra mais. Esse é um receio de trazer um jogador desse, que tem o quê? A fralda pesada, é isso que ele tem, você já viu, o problema não é eu errar, errar todo mundo erra, diversos jogadores já erraram. A questão aí é ele virar, vir na imprensa e falar, eu não durmo por causa desse jogo. Esse é o maior problema, eu acho que é isso que tem que ser avaliado, esse cara precisa de um psicólogo, urgente, esse cara não precisa nem treinar muito porque o futebol dele é bom, mas ele precisa de um psicólogo, é isso. Beleza, rapaziada? Pessoal, fortalece com seu like e inscrição aqui embaixo, se inscreve, tamo junto, fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Avante palestra, falhou! Tchau!